A PNTL capacita os membros sobre a gestão emocional, prevenção de conflitos e proteção de crianças. A PNTL e o Plen Internacional promovem formação a agentes da polícia sobre a proteção de crianças, prevenção de conflitos e gestão emocional. O secretário de Estado para a Proteção Civil, Joaquim Guzmão, lembrou que a capacitação deste gênero é essencial às autoridades policiais, de modo a que possam atuar no terreno com um profissionalismo. A iniciativa contou com a participação de 15 membros da PNTL e do município de Dili. A atividade deverá também ter lugar em outros municípios e na região autônoma de Gozé. João Guterres, Agostinho Nenho, Arta Tali.